De quem é o Canácio? Do menino aí, do Bahia. Vivaldo. Primeiro, Nevada individual. Calma, calma. Calma. Nossa, ele tá feliz, hein? Muito legal. O melhor que ganhar. Olha, olha, olha. Vamos lá, que vai ser. Será que vai ser lá? O que é, gente? Tá, tá. Vamos lá. Calma. Lindo, 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 lindo. Aí, aí, aí. Vira, vira, vira. Pelo passado, meu terceiro. É, como é que eu não me compro? 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 Vivaldo, eu me levava primeiro. Ah, primeiro? Bem, eu me compro? Qual o vergonho? Não sei, eu vou pegar o vergonho. Tem maior, hein? Esse daqui. Gente, eu me compro. E aí, Rui? Terceiro é o meu. Não deu ao meu. Não deu ao meu. E esse terceiro? Não tinha essa cor. É o meu mesmo, é o terceiro. Parabéns! Pessoal, salva de palmas pro homem aí! Parabéns, irmão! Parabéns! Primeiro campeão, ninguém esquece! Ninguém esquece! Obrigado.